Música E aí, Gilassi, as mina tá tipo assim, haha Encostando na quebrada, tipo a indiazinha Kunimi Conheci uma indiazinha que chamava Kunimi Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Conheci uma indiazinha que chamava Kunimi Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, com Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Ela vem pro baile funk e empina gostosinho Senta Nimi, Kunimi, pula Nimi, Kunimi Senta Nimi, Kunimi, eu cutuco ela de quatro Ainda coloco, foco, 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 foco de latim Senta Nimi, Kunimi, Kika Nimi, Kunimi Vai descendo devagar e vai fazendo macetinha Senta Nimi, Kunimi, pula Nimi, Kunimi E pra equipe norte elas, elas se jogam facinho Senta Nimi, Kunimi, pula Nimi, Kunimi Desce Nimi, Kunimi E pra equipe norte elas, elas Senta Nimi, Kunimi, pula Nimi, Kunimi Desce Nimi, Kunimi E aí, DJ Lassi, as minas tá tipo assim, haha Encostando na quebrada, tipo a indiazinha Kunimi Eu conheci uma indiazinha que chamava Kunimi Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, com Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, com Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Conheci uma indiazinha que chamava Kunimi Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Eita, indiazinha boa, com Kunimi gostosinho Kunimi vai, Kunimi vem, Kunimi vai, Kunimi vem Ela vem pro baile funk e empina gostosinho Senta em mim, cunimi, pula em mim, cunimi Senta em mim, cunimi, eu cutuco ela de quatro Ainda convoco, foco, 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 foco de ladinho Senta em mim, cunimi, quica em mim, cunimi Vai descendo devagar e vai fazendo uma setinha Senta em mim, cunimi, pula em mim, cunimi E pra equipe norte elas, elas se joga facinho Senta em mim, cunimi, pula em mim, cunimi Desce em mim, cunimi E pra equipe norte elas, elas Senta em mim, cunimi, pula em mim, cunimi Desce em mim, cunimi